Oi meninas, eu sei que eu tô meio assustadora, mas o tutorial de hoje é o primeiro vídeo pra uma sessão de vídeos do Halloween, que quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito de Halloween, então eu vou começar uma sessão de vídeos, vale lembrar que é Halloween, então vale tudo, abusar na maquiagem, abusar no costume, que é a roupa, a enfermeira assassina, e eu espero que vocês gostem, foi uma maquiagem que eu usei em uma festa de Halloween nesse ano, e vocês podem deixar sem sangue caso queiram, e é isso, eu vou deixar o link de todos os produtos no box de informações, fique com o tutorial. Bom, já comecei aplicando o Jumbo Milk na pálpebra móvel toda, eu cortei essa parte do vídeo pra não ficar cansativo, porque não tem segredo nenhum, é só passar o Jumbo branco e espalhar. Vou começar com esse pincel da Sigma, é o E55, e usando a primeira parte da paleta de 120 cores, modelo B, eu vou pegar esse preto aqui, com o pincel um pouquinho úmido, eu vou aplicar esse preto em toda a pálpebra móvel, subindo um pouquinho pro pincel. Agora com o pincel de esfumar, eu tô usando aquele da Costal Cents, que eu sempre uso, e com um pouquinho de marrom, qualquer sombra marrom, nem vou mostrar da paleta, eu vou esfumar essa borda, tá? Esse marrom só vai servir pra esfumar mesmo. Como sempre, eu deixo um cantinho branco aqui pra gente fazer a parte da iluminação. Depois de esfumar bastante, eu vou pegar um pincel chanfurado qualquer, pra fazer esse biquinho aqui, tá? Então a gente pega a sombra preta de novo, tira o excesso pra não cair, e começa, a minha linha guia vai ser essa parte aqui, ó, do olho, tá? A linha de baixo daqui, ó. Tá? Então primeiro eu vou marcar embaixo, de preto. Vem até o cantinho aqui, e agora eu vou puxar pra cá. Já fiz essa primeira, agora eu vejo como tá a outra, e uno aqui, ó. Não tem problema se não ficar exatamente igual, porque agora a gente vai esfumar e aplicar o vermelho, então depois a gente retoca o preto. Com outro pincel de esfumar, esse também é da Costal Scents, mas ele é bem mais gordinho, vou usar essa sombra vermelha da paleta, é um vermelho bem vivo, a gente vai pegar só um pouquinho com a ponta do pincel pra aplicar por cima desse preto de gatinho. Então, só com a pontinha do pincel, eu vou começar aplicando vermelho, em cima desse preto e desse marrom. Então vai esfumando e aplicando vermelho, unindo o vermelho ao preto, pra deixar uma transição legal. Mas não esfuma tanto o olho de gatinho, porque eu quero essa marcação. Agora com o mesmo pincel, eu dei uma limpadinha, eu vou pegar uma sombra clarinha da paleta, essa daqui, ó. E eu vou aplicar no que sobrou aqui da sobrancelha, mesclando com o vermelho. E vou aplicar bastante aqui no canto também. Agora com o outro pincel da Sigma, a gente vai retocar esse preto todo. E vamos retocar também com o pincel chanfrado, tá? Retoca onde eu preciso e depois esfuma de novo. Antes de aplicar os cílios, postiço em cima e embaixo, eu vou usar esse lápis que eu sempre uso da Milani, o preto, o Liquify. E vou passar na parte de cima da linha interna, nos olhos e debaixo, tá? Agora eu vou aplicar só um pouquinho de delineador na raiz dos cílios. Nem vai aparecer quase, mas é mais pra... Pra não dar pra ver tanto a raiz dos cílios postiços, tá? Agora eu vou aplicar um cílios postiço bem dramático em cima e uns tufinhos embaixo, tá? Eu já tenho um vídeo explicando como faz pra colocar cílios postiço, então eu vou cortar essa parte do vídeo, senão fica muito comprida, mas se você quiser eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou fazer um contorno rapidinho com a paleta de contornos da Loja da Pathy. E eu vou usar esse marrom aqui. E vou deixar bem marcado aqui, ó. Eu vou pegar o próprio blush da paleta e vou aplicar bem pouquinho nas maçãs. Agora com a paleta de 66 batons, eu vou passar esse vermelho aqui. Agora a gente vai brincar um pouquinho, mas é opcional, tá? Tem quem não gosta de colocar sangue na maquiagem. Como ela é uma enfermeira assassina, eu vou pegar um sangue próprio pra maquiagem artística. E com a própria luva, eu vou pegar um pouquinho desse sangue, já vou espalhar na luva. E o sangue que sobrar, eu vou colocar aqui, ó. É só jogar sangue aqui, dando batidinhas. Então é isso, meninas. Essa foi a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham um ótimo Halloween. Se vocês tiverem alguma sugestão pra maquiagem de Halloween, é só deixar aqui embaixo. Afinal de contas, eu sei que tem gente que tem festa pra ir de Halloween e tem alguma ideia de ir e quer alguma coisa baseada na roupa que vai. Então é só deixar sua sugestão aqui embaixo. Tudo que eu usei é lá da loja da parte, tirando sangue, que você encontra em lojas de roupas, de fantasias, tá? Eu comprei na Proplastique aqui em Santos. É baratinho, custa R$10 o conjunto. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau!